É, 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 é tudo três É, 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 é tudo três Pinta essa coisa, isso é alma e tem doce É a tropa de uma toma só pra duas campas Pinta essa coisa, isso é alma e tem doce É a tropa de uma toma só pra duas campas Viaja, mambira, cusco, zúco, larou J, J, diz, espera, tô sem tolação, atu Mas eu tô com seu forte, aplica de recletente Se taca na automática, ninguém para na frente Quando pisa no quadrado, sabe é aquilo Na tatuidade, mas calma, faz o seu com os amigos Dourinho com o seu pode chegar, quebrou-me tudo Jandade, HP, Palmeiras, colomiro Vou de ser brincadeira, taca bomba, taca bala Macumbinha, que é inteiro, tem roupa esponjosa Mas velho do meu, a pra não pode do problema E o pai não já avisou, vocês são terror nenhum Bichinho, beia pedinho, e tal do amarelo E quem pulou tem ciência da nossa disposição Quantidade, netalidade, ele tem que pegar visão É como o mamifador, sai da cor no Twitter Quero ver botar a cara, pra ver quem é quem O bandido de internet nunca notou ninguém Baixa mapo de magrim, zero vídeo, bichotão Mickey, boy, bonzinho, meu fiel, menor bom Ganha dois pés do TNT, é só pelo pulmão, essa mulher que doa É tudo três Esquenta essa coisa, isso é alma e tem doza É tropa de maçoma, só pra duas canta Esquenta essa coisa, isso é alma e tem doza É tropa de maçoma, só pra duas canta E a lembica confusa, o titular JJ de espera, você fala que é o ator Casando com o seu pote, a briga de remetente Se taca na automática, ninguém para na frente Quando pisa no quadrado, sabe é aquilo Na batida de uma calma, faz o seu cruz amigo Lourinho com o seu pote, chega quebrando tudo Trangado em HP, palmeiras, colomiro Vou de ser brincadeira, taca bomba, taca bala Macumbim é ter inteiro, ter roupa espumosa Mas velho do maior, já não pode do problema E o pai não já avisou, vocês são ter roupa nenhum Bichinho, bea pedinho, e tal do amareco E quem pulou tem ciência da nossa disposição Quantidade, né? Qualidade, então pega visão É como o mami falou, sai da porra do Twitter Quero ver botar a cara, pra ver quem é quem É bandido de internet, nunca matou ninguém Baixa mapa de magrim, 020 pichotão MC buboi a mãozinha de meu próprio amor Tofa 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 Tofa